Salve rapaziada, tem os vlogs na área, já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto, soca a marreta no like E o vídeo de hoje é o segundo vídeo de nós dando grau, aqui está a motinha, aí deu um talento nela Ó, ponhamos raia, que as raias dela estavam ruins, limpamos o carbura, dá um filmando o carbura aqui Pablo Ó, jogamos o produto no carburador, ficou filé e agora é só grau, grau Tamo junto O que você está perguntando aí Gui? Está fazendo carinho Está fazendo carinho na moto? Nossa, aqui rapaziada, ele depenou a moto, olha Aqui vai arrancar até o tanque da moto, falou que vai levar embora para ele Cuidado é o bagazinho Cuidado Ó, agora a gente vai pegar um parafuso aqui para segurar o tanque O Marlo já está na missão ali ó O Marlo é o que lá, não tem Marlo? Tem Olha o tombo, olha o tombo Aê, vou aprender Aê, vou aprender Ó, rapaziada O vídeo de hoje é isso aí rapaziada, é só grau, tá ligado? E é isso aí mano, o bagulho é, compartilha o vídeo, tá ligado? Deixa, deixa o like, entendeu? Toca a marreta no like rapaziada, compartilha aí para o bagulho, para o bagulho crescer, entendeu? E daí o canal crescendo eu vou estar gravando cada vez um vídeo mais da hora e eu estou aprendendo a dar um grau E é isso aí